O PROCON da Serra vai promover a Operação Verão. O objetivo, logicamente, é melhorar a relação entre quem vende, quem compra, entre quem consome, quem presta serviço, enfim. É uma preocupação de melhorar a vida, a qualidade de vida na cidade. Está aqui Kleber Lannes, que é diretor, secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Serra, conversar com a gente um pouco sobre isso. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Giovanni. Você está sumido aqui do espaço capixaba, hein, rapaz? Estou sempre à disposição. Bom, como é que vai funcionar essa Operação Verão? A ideia, o verão é sempre atípico, né? Então, a relação de consumo, ela tende a intensificar muito. E nós vamos focar mais esse ano na relação dos bares, restaurantes, hotéis e aproveitar para dizer para o consumidor que ele precisa ficar atento. Muita gente aluga casa de praia e, às vezes, depois, geralmente depois, aparecem alguns probleminhas por falta de atenção. Então, a ideia era um pouco falar sobre isso aqui hoje para o nosso consumidor e para quem vem, como você disse no seu bloco anterior, para quem vem de fora também passar o verão aqui na nossa cidade. Não tem, não vem comprar gato por lebre, arrumar transtorno, não é isso? Durante o verão. Bom, os setores mais acionados nesse período, os problemas mais comuns lá são quais? Bom, nós temos problemas assim. As pessoas, às vezes, alugam uma casa, mas não fazem o contrato escrito. E logo depois, você tem, na entrega da chave, você verifica, por exemplo, que o proprietário vai cobrar uma reforma, vai cobrar uma pintura e você depois não concorda com aquela pintura, tudo porque não fez um contrato anterior. A coisa não foi formalizada, né? Ela pode ser até escrito, de próprio punho, mas as pessoas precisam escrever e assinar. Então, dicas como esta, os bares. Você pode ser cobrado por uma consumação mínima. Consumação mínima não é permitido por lei. Então, se você está no estabelecimento e só por estar ali você é cobrado de uma quantia, se alguém está fazendo isso, está ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, são dicas dessas situações que nós estamos, inclusive, daqui a pouco disponibilizando um telefone para que o consumidor, que se sinta lesado, né, Giovanni? Certo. Se quiser tirar a dúvida, também usar esse telefone. Por exemplo, eu tenho uma bronca aqui com a questão de atendimento em bares e restaurantes, que é o pessoal começar a recolher mesa e fechar a cozinha durante um atendimento. Isso é uma lesão à relação de consumo? É, certamente. Observados alguns critérios, né? É, vai amanhecer... É. Agora, de qualquer maneira, o que está mais firme, mais forte, mais presente na relação, Giovanni, é a questão da informação. Então, se o dono do estabelecimento, nesse caso, coloca lá de maneira bem clara para seu cliente, né, que às duas horas da manhã encerra todos os trabalhos, então, está resolvido o problema, né? O que não pode é assim, você com a expectativa de relaxar, fazer um happy hour, tomar uma cervejinha com alguém, aí deu 11h30, meia-noite, sumariamente o fornecedor vai lá fechar as portas. Ele está lesando uma expectativa de consumo. Você está no meio de um atendimento e ele chega e encerra os trabalhos, não aceita mais pedido, aí complica, né? Então, esses casos e outros casos, porque basta, Giovanni, que o consumidor se sinta lesado. Ele, às vezes, ele nem é lesado, mas se ele já se sentiu... Ele tem que acionar. Ele tem que acionar. Eu tenho aqui o número 98316149, é isso? Exatamente. Esse número é um plantão, nós estamos trabalhando quinta, sexta e sábado, o dia inteiro, e este número está à disposição para quem quiser tirar dúvida, fazer denúncia ou mesmo reclamação. 98316149. Vocês têm condição de ir até qualquer localidade ali da Serra? Tem gente para atender isso 24 horas? 24 horas, a nossa equipe funciona. É óbvio que a gente também esclarece que nem todos os casos de lesão você atende imediatamente, porque depende também do tipo de lesão que está sendo, porque às vezes tem muito trote também, né, Giovanni? Ah, tem? É, quando você disponibiliza esses números, então a gente se certifica um pouco de que aquilo está acontecendo e colhe algumas informações, mas certamente será atendido. O prefeito Sérgio Vidigal esteve aqui e disse que quer capacitar, quer preparar a cidade para se fortalecer na área do turismo. Quer dizer, eu acho que essa questão do fortalecimento do PROCON e da presença mais efetiva do PROCON nos locais frequentados por turistas faz parte desse esforço, né? Essa e muitos outros. Inclusive na relação de consumo, a gente falou de bares, restaurantes, mas nós também vamos fiscalizar motéis, porque a gente sabe que tem um fluxo muito grande, que cresce muito no verão, hotéis. De uma maneira geral, o consumidor acompanhado e protegido contribui para que a cidade tenha uma vida melhor, uma vida mais tranquila. E eu acho que a intenção do prefeito é exatamente essa, porque a serra é um ponto turístico muito procurado no Espírito Santo. Vem muita gente aí e eu acho interessante também que na serra, a exemplo de Guarapari, muita gente vem para ficar as férias inteiras, 20, 30 dias, né? A luz da casa, vem para... E o detalhe mais interessante é que o nosso turista, o que frequenta a serra, ele vem todos os anos. Então, ele sempre está por aí. Vé, se transforma quase que num serrano, um serrano de verão. Muito obrigado pela presença, secretário. Parabéns pelo trabalho lá. Só repetindo aqui, o telefone é 9831-6149, tá? 9831-6149 para fazer denúncias relacionadas à relação sua como consumidor. Qualquer reclamação, então lide para esse número. Abertura 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 Obrigado.